Mas as Olimpíadas continuam e o Brasileirão também. E os gols bonitos não deixaram de acontecer. Então confira os 5 gols concorrentes. Além do esporte tirar o Flamengo do G4, o Edmilson fez um golaço e olha a jogada. Rogério fintou o Hever, driblou o Márcio Araújo e rolou para o Edmilson, que finalizou. O Grêmio fez 3 gols, mas o do Pedro Rocha foi o mais bonito. Ele recebeu do Edilson, invadiu a área, passou pelo Endo, deu um corte no Balbuena e chutou cruzado, sem chances para o Cássio. E pela Premier League, Felipe Coutinho foi o destaque na partida entre Arsenal e Liverpool. O Meia fez esse golaço e uma cobrança de falta perfeita. E na vitória do Hull City, sob o Leicester, teve gol de bicicleta dupla? Isso mesmo, dividido por dois jogadores. Mas quem acabou mesmo com as honras foi o Abel Hernandes. E agora é com vocês. E agora é o Abel Hernandes. 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 E agora é o Abel Hernandes.